Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Pedro e quero convidar você a se inscrever em nosso canal e deixar o seu joinha para que o YouTube entenda a importância do nosso vídeo e o divulgue para outras pessoas. Ah, e não se esqueça, Deus ama você com amor eterno. Liturgia diária Em Lucas capítulo 12, versículos de 54 a 59, Jesus questiona a sociedade da época porque sabiam distinguir os sinais do clima, mas não conseguiam compreender o sinal que era o próprio Jesus, o Filho unigênito, enviado pelo Pai para a salvação de todos. Nesse sentido, ele afirma, hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por isso, é fundamental compreendermos o tempo que vivemos para podermos entender as intenções de Deus que atua constantemente na história e, de maneira especial, pelo mistério da igreja, através dos sacramentos, atualiza o mistério de Jesus com toda eficácia salvífica. Quem olha para o céu e diz, vai chover ou vai fazer muito calor, demonstra um grande interesse e atenção por isso. Se não estivermos interessados e atentos a observar a importância do tempo como a oportunidade de praticar a justiça e a caridade, corremos um sério risco. Por isso, é importante a nossa reconciliação, especialmente com aqueles que estamos vivendo momentos conflitivos. Do contrário, podemos nos mergulhar em atitudes de ressentimento e mágoas que dificilmente conseguiremos vencer. Jesus é, portanto, o sinal do tempo, o convite para nos aproximarmos da salvação, de vivermos a reconciliação que traz como fruto a paz, a justiça e a bondade. Vamos rezar? Senhor, desejamos estar atentos a Vossa palavra e gestos de amor que reconhecemos em nossa vida. Desejamos profundamente reconciliar-nos com os que nos ofenderam para viver na Vossa paz. Queremos ainda viver no dia de hoje o amor que nos leva a nos comprometer com a dor e o sofrimento do próximo. Assim seja. Abenção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.